A oportunidade de estar aqui com vocês, ela se concretizou e eu fico muito feliz. Há algum tempo atrás, eu estava lá na nossa atividade, lá na Casa Espírita, quando o telefone chama e era uma amiga de Uberaba. E ela me transmitia uma solicitação, orientação, porque para mim qualquer recado que chegasse do Chico não era solicitação, era uma ordem amorosa, era uma orientação que ele passava para a gente. Mas aquele dia, aquela orientação, aquela solicitação, me causou uma certa estranheza, mas eu falei, se vem do Chico tem motivo. A pessoa dizia sim. E eu vou deixar de citar o nome exatamente porque estamos gravando e como eu não solicitei permissão para citar o nome, por uma questão ética, nós vamos contar a história sem citar o nome da pessoa. Então, o telefoneima dizia assim, olha, o Chico solicitou que você, na medida do possível, dê toda a cobertura que você puder ao fulano de tal, a divulgação dele através das apresentações musicais, porque ele precisa de ver essa pessoa, esse jovem, ocupado, trabalhando, fazendo o bem. Bom, o fato de dizer que precisa que a pessoa esteja ocupada, vamos dar tarefa. Mas era algo que eu não tenho muita facilidade. Fazer promoções de apresentação de pessoas, de artistas, em teatros e peças. Eu falei, meu Jesus, mas essa eu agora vou ter que virar a gente para artistas. Mas tudo bem, vamos tentar. Se vem do Chico, eu conferi se a pessoa não estava dando assim, aquele toque pessoal, ou se era mesmo, mas eu sabia que ela não usaria o nome do Chico. Então, vamos lá. E começamos a trabalhar. Fizemos uma primeira apresentação. Foi um sucesso que eu não esperava, porque eu não sabia como divulgar direito. E as pessoas da casa, mas, José, você tem tanta coisa aqui, agora nós vamos inventar isso também. Eu falei, calma, gente, vamos tentar. E eu não queria também dizer, é o Chico que pediu para não perder a boa vontade e o empenho de cada um. Era ainda um adolescente, que, anos atrás, ele tinha dificuldade para falar, ele tinha dificuldade para andar, ele não se firmava em pé quando era pequenino, e a mãe e todos achavam que ele era uma criatura excepcional e que não, verdadeiramente, não passaria muito daqui, entre aquelas reações físicas que ele possuía. embora, nos exames clínicos, nada havia sido constatado em relação a alguma limitação, alguma dificuldade. Mas ele não andava, ele não falava, ele tinha reações, parece que, bem aquém da sua idade, e até para alimentar precisava que se desse comida na boca. Um determinado dia, a mãe saiu, deixou a empregada tomando conta dele. E ele tinha uma irmã mais velha que aprendia música e tinha um piano na sala. Aquela criança com quatro anos, a mãe não estava em casa, ele estava no quarto, ele ficava muito mais na cama, quieto. Aquela criança com quatro anos, ela saiu da cama, foi até o piano, sentou-se e tocou uma música que aquilo começou a irradiar pela vizinhança. Ela, na época, residia em Manaus. O vizinho dela, conhecedor de música, percebeu que ele não tocava uma música qualquer. E ele ficou maravilhado ouvindo aquela música. E ele disse, quando terminar, eu não vou nem sair daqui, mas quando terminar, eu quero conhecer, deve ser algum hóspede que está aí na casa dos vizinhos. E eu quero conhecer essa criatura que está tocando com tanta perfeição. E ali o tempo passou, e uma música atrás da outra, uma música atrás da outra. E nesse meio tempo, a mãe veio chegando. E o vizinho dessas atuas já estava do lado de fora e foi até a mãe. Falou, me apresenta o seu hóspede. Ou sua hóspede. E ela disse, hóspede? É, a pessoa que está tocando essas músicas. Ela parou, falou, mas não tem ninguém. Bom, a minha filha não está em casa. Só está o meu filho com a empregada. Está o fulano com a empregada. Bom, só se chegou alguém e começou a tocar. Mas quem tem essa autoridade de chegar na minha casa, de estampão pino e começar a tocar? E ela já entrou assim, quase indignada, para saber quem era, o que estava acontecendo. E o vizinho não se conteve. Entrou atrás. E quando eles chegam naquela sala, eles ficam ali estupefatos. Eles estacam a caminhada. Ali estava aquela criança considerada limitada, considerada excepcional, que não falava, que não andava, que não tinha reações. Ali estava aquela criança ao piano, tocando as suas músicas. E ela ficou, mas ele não lia. Ele não estava lendo pauta musical. Ele tocava direto. Aquele vizinho não se conteve. Aquele vizinho não se conteve. Ele ligou para a Rede Globo. E a Rede Globo tomou conta daquela criança. Durante muito tempo, aquela criança foi visada pelo foco dos canais de televisão e viajava para todo lado. E a mãe mudou todo o rumo de sua vida. Mudou-se de Manaus e começou, então, uma vida diferente. Eu fui procurar saber, num determinado dia, por quê? Depois daquela criança ter passado por todos os programas importantes do Brasil, de ter encantado os corações com a sua arte, por que o Chico estava dando aquele toque. E aí me vem o motivo que me emocionou. Quando eu estava em Uderaba, o Espírito manifestou algumas vezes na reunião. E nós dizíamos da importância de ele reencarnar para prosseguir com o seu compromisso. E que os amigos espirituais nos diziam que ele continuaria na área da arte, mas ele viria como instrumento da comprovação, da reencarnação, um dos mais belos princípios no qual a doutrina espírita se baseia. Mas aquele Espírito dizia eu tenho medo. Eu me conheço. Eu sou fraco. Eu tenho medo de ser envolvido mais uma vez. Pela multidão que gosta, que elogia, que eleva a gente, mas por qualquer motivo joga a gente no chão. Eu tenho medo de me deixar levar pela vaidade. E mais uma vez eu me perder. Eu tenho medo de me envolver com viciações muito naturais de acontecerem pelo meio em que eu estarei lidando. Eu não tenho coragem. Eu quero continuar do lado de cá. E contava-nos então o nosso querido Chico que gastou-se um belo tempo para convencer aquele Espírito até o dia que os amigos espirituais deram a expressão-chave para o Chico. Você pode vir porque eu vou te ajudar. Eu vou fazer tudo para tomar conta de você da maneira que eu puder. Venha! Você não estará só. A partir daquele dia com a certeza de que ele estaria protegido pelo nosso querido Chico ele então se deixou entregar pelo compromisso da reencarnação e ele veio. E aí quando nós recebemos o recado o recado era exatamente porque imaginem o Chico cuidando de fazer apresentação de contratar teatros e não sei o que. Mas ele precisava concretizar a sua promessa. É interessante que eu também não precisei fazer muito. Foi muito interessante isso. Uma, duas, três vezes e eu me encantava com ele nas apresentações. Ele olhava lá de cima do palco me olhava e ele sorria e dava aquele sorriso largo um sorriso nervoso e se alguém tossisse no auditório se alguém espirrasse no auditório ele ria de lá. E um dia eu perguntei mas fulano por que você sorri ou ri mesmo quando alguém toca? Ele disse não sei é nervoso eu fico nervoso quando eu escuto o barulho e pesquisando eu nas minhas limitações não entendia muito no passado hoje também não mas hoje principalmente nós brasileiros somos um tanto ou quanto barulhentos mas no passado numa audição musical era totalmente delicado espirrar tossir ainda hoje mas hoje as pessoas estão um pouco mais soltas então aquilo era uma lembrança do passado mas outra coisa importante quando ele nasceu a sua mãe não tinha nenhuma noção do que estava acontecendo quem era o espírito que estava chegando mas a sua mãe deu a ele o mesmo nome que ele tinha no passado porque a filha dela aprenderam a tocar e ela um dia quando nasceu ela falou eu quero dar o nome de um músico e foi e pesquisou não é um nome comum é um músico é incrível mas ela deu a ele o mesmo nome que ele tinha no passado isso dito por Chico é o mesmo e aí na medida que a gente foi pesquisar a vida do outro nós fomos vendo as características dele e porque ele veio com limitações exatamente para liberar um pouco atendê-lo naquele medo que ele tinha então ele tem determinadas limitações ainda hoje quando ele viaja a mãe dele tem que ficar com ele porque determinadas comidas a mãe tem que pôr na boca dele ele não tem como que o jogo das mãos ele não consegue se alimentar ele se suja tanto que ela não gosta de ficar hospedada nas casas das pessoas porque ela fica um pouco constrangida por ele né hoje ele já passa dos 30 anos então aquele jovem eu dizia que eu não precisei lutar muito para continuar divulgando falei com uns quatro ou cinco espíritas dirigentes sem dizer que por trás daquilo estava uma orientação do Chico e o porquê e ele realmente é um show ele então começou a ser chamado olha nós precisamos juntar dinheiro na casa tal para fazer isso aí ele era chamado e aí a sua arte o seu dom começou a ser usado em favor da paz em favor da harmonia em favor da tranquilidade de muitos e na época que ele começou a tocar agora ele está felicíssimo porque é é muito interessante quando termina que tem um show tem uma porcentagem que é dele da mãe dele aí ele queria sim comprar igual um menino máquina fotográfica é comprar não sei o que ele ia para o shopping para fazer compra de criança ele tem uma diferença talvez é hoje essa diferença deve dar talvez uns dez anos entre a idade cronológica e a idade mental talvez talvez mais de dez anos a diferença e ele é agora já com o corpo de adulto mas as suas as suas reações mentais de adolescente muito bem quando a gente vê essa história tão 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 clara tão simples e vê a caridade mais uma vez manifesta através de uma atitude do chico para apoiar um espírito que não quer falhar e que ele assumiu um compromisso e que nos movimentou de uma forma amorosa para que ele pudesse ser amparado e hoje eu tenho notícias de vez em quando ligo para ele para saber como está e tal mas já não tem mais uma ligação direta porque muitos assumiram e eu só procuro ter notícias de vez em quando dele quando nós vemos isso nós constatamos com clareza duas situações que são para nós inquestionáveis a imortalidade porque seria uma falta de senso de Deus se tudo aquilo que um espírito conquista numa encarnação se perdesse e se acabasse e se encerrasse com o período daquela encarnação ou seja aquele espírito que foi um grande artista no passado que viveu ali em torno de uns 60 anos se ele tivesse perdido naquela encarnação se não houvesse a imortalidade e ele ali se a vida acabasse ali tudo o que ele tinha conquistado naquela vida seria um desperdício mas e aí quando naquela época nem em formas de gravação havia direito e certamente apenas as anotações das pautas musicais entretanto ali nós constatamos a grandeza e a beleza da imortalidade que nos que evidencia para nós que o espírito prossegue embora o corpo e este espírito que prossegue a sua caminhada embora o corpo ele vai de período em período trabalhando exatamente as suas conquistas morais e ainda trabalhando mais do que isso as suas limitações naquela naquele período mundo de vida olha paremos para pensar da mesma forma que a imortalidade fica evidenciada nesta pequena história nós vamos identificar também a importância da reencarnação porque ali nós vamos ver com clareza que o mesmo espírito ele veio e virá outras vezes usando agora a grande habilidade que ele conquistou usando todos os recursos que ele todo aquele dom que foi aprimorado na área da música a beleza de a lei moral nos mostrando o processo da educação e do aprimoramento do espírito quando o espírito envolvido pela fama deixando extravasar as suas tendências físicas pessoais ele se perdeu quem sabe um pouco na área das viciações ele volta já consciente ao frequentar aquelas reuniões do Chico em Pedro Leopoldo ele fica consciente da importância de modificar da importância de melhorar e ele tem medo de enfrentar a si mesmo essa é pra mim uma pequena história que de uma certa forma eu tomei carona tomei carona porque eu não quero dizer que eu devo ter problemas de compromisso com ele lá no passado nessas horas eu não tenho nada a ver com o passado dele imaginem pro Chico mandar esse recado pra mim alguma coisa eu devo ter feito lá atrás no mínimo estimulado o nosso jovem artista na época a fazer a virar as noites longe da família envolvidos com outras práticas então lá vem a gente com a oportunidade de participar dessa pequena história pequena tão profunda e tão grande e ver hoje o espírito ele não é espírita não importa a sua mãe não é espírita ela fala alguma coisa mas ela não entende muito ela fica confusa ela às vezes ela até dificulta a relação das pessoas com ele no afã de querer ajudá-lo ela de uma certa forma cerceia alguma coisa mas não importa nós todos trabalhamos em favor da sua educação moral a gente tem tem assim acompanhado situações às vezes ele tem uma tendência pra mentir há pouco tempo alguém me ligou José mas veja o que fulano fez ele pediu o motorista pra parar numa determinada cidade lá no nordeste porque ele queria conhecer uma casa de encontros e depois chegou aqui e disse que o motorista convidou pra ele ir lá pra participar pra ter uma experiência como é que nós vamos fazer isso veja a seriedade mas ele tinha medo e aí ele tá entregue a nós e agora? a nossa responsabilidade é lidar com o assunto ele que não tem um domínio das suas condições físicas e se ele se deixar levar pelo instinto nós vamos perdê-lo mas também nós temos o direito de simplesmente dizer não ele tem que ser vamos aí fazer cirurgias dele pra ele ficar limitado e não poder não nós temos que trabalhar com ele educá-lo ajudá-lo para que ele se eduque verdadeiramente no aspecto moral e não se perca pelas dificuldades das tendências viciosas então essa pra mim essa pra mim é uma história que traz na sua na sua vivência a evidência da imortalidade e da reencarnação mas existe uma outra situação muito pequenina são apenas duas histórias e nós vamos trabalhar nelas fazendo um paralelo contam os nossos companheiros de Uberaba que num determinado dia eles estavam ali conversando no passeio com o Chico eram três pessoas e o Chico e de repente do outro lado da rua lá vem um carro um caminhão de lixo um caminhão de lixo que vinha recolhendo todas aquelas aqueles sacos aqueles recipientes que estavam ali na rua e aquele homem veio recolhendo os homens vieram recolhendo mas quando o Chico viu ele estava conversando que ele olhou ele disse um momento ele atravessou a rua e foi até o caminhão ali um dos lixeiros um negro bem retinto e eu costumo brincar só via nele os dentes aquele sorriso maravilhoso e ele e o Chico se abraçaram e os três ficavam mas que é isso quem será aquele que o Chico nos deixou aqui para ir lá abraçá-lo e aí o Chico conversou um pouquinho o caminhão prosseguiu e o Chico voltou os três loucos para saberem quem era aquele o que que era o que estava acontecendo mas segurando né e o Chico certamente naquela condição de saber o que se passa em volta dele ele deu um tempo para que a curiosidade daqueles três fosse sendo assim uma seada aí ele disse assim pois é esse aí é um espírito amigo de alta condição evolutiva que quando programaram a minha vinda e deram no planejamento esse meu estágio em Uberaba ele se dispôs ele foi voluntário voluntário e se dispôs a vir como lixeiro para que ele como lixeiro fizesse o trabalho não só pasme não só a limpeza material mas que enquanto ele fizesse a limpeza material com a alegria que ele estampa no rosto esse fato de brincar com todos e rir saber o nome das pessoas ele colaborar para fazer também a limpeza psíquica do ambiente onde eu estaria trabalhando para facilitar o meu trabalho meu tiônico é pra parar né gente e refletir é pra parar e refletir e ele disse é raro eu encontrá-lo na rua mas quando coincide eu não deixo de ir abraçá-lo e agradecer a ele o trabalho que ele faz de limpeza das vibrações negativas da nossa cidade minha gente quando me contaram essa história eu me emocionei profundamente porque qual de nós poderíamos pelo menos eu até então eu nunca tinha pensado nesse aspecto da profissão associada a profissão material física associada ao trabalho espiritual na mesma área de limpeza e eu pensei a importância da alegria de nós trabalharmos com amor de nós trabalharmos soltos tranquilos confiantes entregues seja estarmos na condição de lixeiros seja estarmos na condição de presidente da república a importância de nos oferecermos com amor ainda que não conheçamos aquele moço não era espírita outro toque importante ele não era espírita mas o espírito altamente educado evoluído ele não queria saber a alegria dele de estar recolhendo lixo e brincando com os meninos se vinha uma bola para o lado dele ele jogava a bola ele passava a mão na cabeça do menino corria e pegava o outro e quando ele passava na rua ele era a alegria em pessoa e na alegria ele limpava as vibrações de mágoa de revolta de dor de raiva de tudo que pudesse estar pairando no ambiente na condição de formas pensamento inadequadas então diante destes dois fatos nós começamos a refletir no processo da imortalidade proporcionando a todos nós a caminhada na nossa educação espiritual na nossa transformação individual através das etapas reencarnatórias dentro daquela condição do ritmo que nós somos capazes de ter porque é muito importante que nós entendamos que cada um de nós tem um ritmo e ao entendermos isso nós paramos de julgar as pessoas quando a gente vê que alguém puxa vida mas não é possível fulano tem tantos anos ali na casa espírita entra ano saindo ele faz a mesma coisa ele repete determinadas práticas mas por que isso? é o ritmo daquele espírito a educação que ele está se submetendo a ela ela é uma educação que vai mais de acordo com a sua condição com a sua maturidade com a sua possibilidade e aí a gente começa a pensar eu já falei aqui algumas vezes educação mas o que é educação? se nós formos buscar no latim outro dia a gente falava sobre isso educação vem da palavra educere latim que significa sacar tirar de dentro para fora é bem diferente de instrução que instrução também do latim significa empilhar instruire empilhar então quando a gente está quando nós estamos nos instruindo nós estamos empilhando conhecimentos informações que são importantíssimas para a nossa vida mas se nós não nos educarmos nós não teremos muita habilidade para lidar com esse acúmulo de conhecimento que nós fomos fazendo em nossa individualidade mas o que seria esse sacar para fora de nós é que como filhos de Deus que somos todos nós somos portadores de qualidades nós somos todos portadores das virtudes divinas se tivesse condição de fazer um exame de DNA em cada um de nós nesse sentido nós iríamos encontrar as características de Deus em nós o DNA espiritual acusaria as nossas características divinas então o que acontece a medida que eu começo a trabalhar tudo que eu tenho dentro de mim todas essas qualidades eu começo a me educar educação ela não é feita por alguém em relação a mim alguém vai me oferecer condições vai me oferecer caminhos vai me oferecer material para reflexão vai me estender a mão me ajudar a caminhar vai andar ao meu lado até que eu firme as minhas pernas vai me apoiar vai me esperar de braços abertos quando eu estiver vacilando e querendo cair as pessoas ao meu lado elas me apoiarão em todas as circunstâncias mas a educação só eu sou capaz de fazer comigo mesma só eu sou capaz de me transformar me modificar e a partir daí eu ter condições de saber que eu mudei porque eu tenho que me avaliar e eu sei que eu mudei e os outros também vão observar a minha mudança e a mudança que eu vou imprimindo em mim na minha postura é uma mudança que não tem volta se nós analisarmos nós vamos ver se nós analisarmos nós vamos ver que se eu vou me instruindo eu costumo até perder determinadas determinados princípios que eu estudei eu às vezes eu me esqueço a minha memória não vai me ajudar e eu me perco em algumas circunstâncias mas as mudanças que eu imprimo em mim a partir da educação essas essas mudanças elas não se alteram e é por isso que nós vamos ver na caminhada evolutiva nós vamos ver pessoas simples que tem gestos elevados que demonstram uma finura espiritual não aquela aquela que foi conquistada e aprendida nos cursos de boas maneiras mas aquele algo que vem de dentro para fora e que nós identificamos a sua postura espiritual a gente sente que é um espírito que já caminha na linha da educação e outros às vezes nós identificamos pessoas que trazem uma bagagem cultural muito grande que ocupam determinadas determinados cargos na sociedade oposições na sociedade mas que às vezes deixam refletir na sua maneira de ser por pequenas reações por pequenos gestos que é um espírito que ainda precisa caminhar mais porque falta ele suavidade na maneira de ser então a educação ela nos acompanha eu diria que a única bagagem verdadeira para o espírito a cada momento em que ele retorna ao plano espiritual é essa conquista que vem essa conquista da parte moral que vai imprimindo no espírito as condições da sua graduação espiritual e é interessante que quando nós falamos falamos aí imortalidade reencarnação educação e para pensarmos um pouco mais nisso nós precisamos entender que existem certos princípios para o espírito que são de extrema importância para que ele avance nesse processo de autoeducar-se nesse processo de evolução natural e individual à medida que nós identificamos em nós o nosso pensamento a força do nosso pensamento é essa força que precisa ser domada é essa força que muitas vezes precisa ser contida como o dique contém às vezes as águas volumosas de um rio o nosso pensamento quando ele está solto quando ele não tem limites ele parece um animal desenfreado e esse nosso pensamento vai moldando o nosso comportamento às vezes ele vai nos conduzindo para determinadas áreas porque ele vai desenfreadamente levando a gente a ter determinadas posturas então o pensamento essa força maior que é a característica maior do espírito que caminha o pensamento precisa ser domado ele precisa ser educado ele precisa ser colocado dentro de limites e para ele ser colocado dentro de limites vem outra condição de extrema importância a vontade enquanto eu espírito individualidade não quiser mudar enquanto eu não quiser crescer enquanto eu não quiser ser mais suave o mundo toda a minha volta pode lutar para eu me modificar que eu não vou conseguir porque eu ainda não quero eu não estou convencida que é importante para mim então eu não quero e a minha vontade continua voltada para outras situações então vejam bem que enquanto individualidade eu preciso ser motivada para trabalhar a minha vontade em favor da minha evolução e o livro dos espíritos vai nos mostrar naquela parte das conclusões que o verdadeiro progresso da humanidade só se dará quando essa humanidade estiver vivenciando os princípios da lei de amor justiça e caridade eu tenho que ter vontade para isso eu tenho que ter vontade para amar embora eu tenha sido criada pelo amor envolvida nesse mar de amor mas eu preciso abrir meu coração para o amor e eu preciso querer porque senão eu me coloco naquela condição de vítima a mais infeliz das criaturas e muitas vezes eu desvio as forças desse amor maior para pequenas situações pequenas manifestações do amor que certamente são importantes porque são treinamentos mas eu não consigo alçar um voo mais elevado se eu não trabalhar no amor se eu não trabalhar na lei da justiça buscando respeitar o outro nos seus limites e me respeitar também nos meus limites como eu posso me colocar numa situação de maior naturalidade e mais se eu não praticar a caridade mas a caridade que vai muito além do aspecto material a caridade que vai me levar a entender o outro como ele é a silenciar diante do outro quando ele não está preparado para ouvir e a falar quando necessário e quando o outro precisa ouvir então a caridade como diz o espírito miramento é um gênio de mil mãos que ela vai tendo nuances as mais variadas para ser aplicada no dia a dia no envolvimento com as pessoas a caridade que começa às vezes no meu olhar que via bonitinha chegar toda bonitinha de florzinha no cabelo o olhar me fez é ela como ela está bonita é assim é aquele momento em que nós deixamos o amor extravasar e olha para o outro com simpatia e com carinho é aquele momento em que eu paro para ouvir por mais apressada que eu esteja fala fulano e deixa que o outro fale aquilo que ele precisa falar é a caridade de caminhar passos um pouco a mais com aquela pessoa que ou tem um ritmo mais lento ou é um pouco cansativa parece que não quer caminhar e você reduz o seu passo e tenta dar tempo para ela te alcançar e caminhar do seu lado a lei de amor justiça e caridade é a única como diz lá na parte das conclusões que quando vivenciada pela humanidade porque elas resumem todas as outras leis quando nós estivermos vivenciando tudo isso nós seremos espíritos educados e quando a gente pensa ai meu Deus mas eu estou tão longe disso sabe uma vez eu trabalhava numa escola e eu tenho uma amiga que eu gosto muito dela e eu fui promovida fui para dentro da secretaria e essa amiga me telefonou José eu estou com uma pessoa que precisa falar com você e eu falei com ela que pode ir pode ir que você vai conversar com ela que você vai ouvi-la eu falei com ela que você tem a mania de da metade que a gente está falando você já dá a resposta mas eu falei com ela para não se preocupar com isso não se preocupar porque você tem um coração muito bom e você vai resolver o problema dela gente eu fiquei parada eu falei mas eu faço isso eu corto as pessoas que estão falando comigo gente mas eu faço isso e o pior que eu comprover é que eu faço fazia mais agora quando eu eu encuro deixa a pessoa terminar e fui descobrindo nessa autoanálise que nós temos obrigação de fazer eu fui descobrindo que o meu grande problema é o aspecto mediônico intuitivo porque quando a pessoa vem falar comigo mas que coisa horrorosa as pessoas do meu grupo dizem assim a Josema tem uns espíritos fofoqueiros que trabalham quando a gente vai falar ela já sabe tudo que a gente vai falar ela antecipa coitados espíritos eles não são fofoqueiros na verdade é algo assim como que intuitivo fulano e aí antes eu não me vigiava eu nem sabia que eu fazia isso aí eu antecipava eu já sabia tudo que a pessoa queria pra que eu ia ficar esperando a pessoa falar eu estava eu estava correndo tanto o trabalho da secretaria o trabalho intenso aquele monte de gente lá fora pra eu atender pra eu conversar pra falar pra decidir e não sei o que e a turma do PT querendo brigar fazendo greve não sei o que e eu não tinha muito tempo então eu antecipava e já sabia o que que era fulano vem cá rezava isso por fulano e já passava pra outro a partir daquele dia eu comecei a me observar eu sei que de vez em quando eu ainda faço isso eu sou danada quando eu vejo ai meu Deus eu já fiz mas ninguém consegue se modificar num estalar de dedos mas é preciso perseverar no trabalho e se antes eu cortava cada um que chegava perto de mim hoje eu já tenho alegria de dizer assim não é de vez em quando que eu faço isso e estou me vigiando para diminuir cada vez mais né então vejam bem um detalhe pequenino do meu comportamento mas eu precisei que alguém me dissesse me mostrasse me alertasse um samaritano na minha vida essa criatura porque ela me deu um toque e ela falou com tanta naturalidade com tanto amor que não move nada ela só disse olha eu falei que você faz isso bastou mas bastou por que? porque naquele momento eu captei a seriedade daquilo que eu fazia aquilo era grave eu não dava tempo às pessoas para expressarem todo o seu sentimento e aí entrou a vontade agora é a vontade vamos trabalhar vamos trabalhar a vontade para que eu me modifique e eu me torne alguém mais suave na relação porque se A, B e C entendiam e graças a Deus ela já entendeu ah vamos lá porque ela já entende rápido e ela já fala já vai e pronto mas não é assim esses pequenos detalhes da nossa vida é que à medida que nós vamos trabalhando isso vão nos permitir chegar lá na frente vivenciando os princípios da lei de amor justiça e caridade porque se nós não tivermos a caridade para ouvir se nós não tivermos a caridade para participar se nós não tivermos a caridade naquele momento como Chico teve com aquele espírito venha eu me comprometo a ajudar você gente o cara pra nós o Chico também foi de uma coragem incrível mas não apenas coragem ele confiou certamente aqueles espíritos que disseram pra ele pode dizer isso porque nós vamos te dar a chance e quando nós analisamos todo o nosso caminhar quando nós percebemos a importância desse nosso crescimento nós vamos entender a beleza desse princípio da imortalidade seria injustiça de Deus seria um desperdício se aquilo que eu vou conquistando aos poucos fosse tudo enterrado junto comigo a cada desencarnação e ao mesmo tempo abençoados os períodos reencarnatórios quantas vezes nós lamentamos a função que exercemos outro dia eu observava alguém que trabalha colaborando com a manutenção e a limpeza de determinadas casas aqui no país e eu fiquei pensando meu Deus o quanto essa criatura não vem forrando vibratoriamente aquela casa aquela família com o seu trabalho de amor e quem cuida das crianças daqui nós por um acaso sabemos quais são os espíritos que nós estamos lidando com eles se são espíritos com uma destinação de altos compromissos e que carecem da nossa condução amorosa e que tem que ser feito com muito cuidado eu tenho uma amiga que trabalha na casa de um prefeito de uma determinada cidade e ela começou a trabalhar com os filhos desse prefeito cuidar das crianças e ela dizia o que eu faço para educá-los eu falei com ela prece quando eles estão dormindo aplique passes discretos sem chamar atenção que se tem uma câmera ali te filmando vai você perder o emprego porque é você então não precisa ser um passe ostensivo fique perto faça uma prece faça um carinho ligeiro discreto eu posso ler uma historinha espírita eu falei pelo amor de Deus não fale em espiritismo de uma vez haja dê mostre para eles a sua postura o seu exemplo e foi muito importante e a gente ia conversando de vez em quando ela me ligava olha aconteceu isso e no final eu já sei mais da vida da menina e do menino estando à distância porque a gente vai conversando a respeito do que ela vem fazendo até que chegou um momento há pouco tempo a mulher que trabalha na arte na área de comunicação a mulher começou a ter ciúme da filha com ela e aí ela falou e agora o que eu faço? e eu lá no Brasil eu falo vai devagar não deixe que ela cultive esse ciúme por você porque ela também precisa se educar então silencie tudo que ela quer que você faça desde que seja para o bem das crianças você faz reduz um pouco esse aconchego e aí vai vendo até onde você dá conta de ficar quando ela se ela dispensar você não se aflija chegou o tempo você concluiu uma etapa porque certamente você não pode ser também eternamente ababada dessas crianças até pelos limites culturais então vá até onde for possível então quando nós tivermos essa condição essa habilidade de entendermos a importância do nosso papel seja ele qual for certamente nós vamos ter a alegria daquele lixeiro nós vamos ter a postura solta de oferecer o que tiver de melhor e nós estaremos certamente consolidando princípios da moral cristã em todos os corações não pretendemos que as pessoas se tornem espíritas seria um desatino imaginem os jardins esses jardins tão bonitos aqui dos Estados Unidos se eles fossem todos com flores de uma só cor todos os jardins de uma só cor ia ficar monótono ia perder o toque de leveza de graça de harmonia o que é a harmonia é a soma das diversidades então o jardim para ficar bonito ele tem que ter flores de todas as cores de todos os formatos e de todos os perfumes também os caminhos que nos levam a Deus são vários os caminhos não importa porque cada um de nós tem um ritmo para essa nossa educação para esse nosso retorno ao Pai numa condição de harmonia quando nós estivermos educados dentro dessa condição de escala a escala de degrau a degrau para que nós consigamos isso certamente nós precisamos atender o nosso ritmo o professor Jorge Andréa ele no livro Evolução ele nos mostra a maravilha dos ritmos e do caminho dos espíritos ele desenvolve uma tese é tese ele não traz afirmativa é só uma tese mas ela é interessante ele desenvolve uma tese que os espíritos o princípio inteligente ele passa por determinadas por determinadas áreas naquele reino que o outro não passa então ele diz assim possivelmente é uma flor muito primorosa muito perfumada ela quem sabe numa outra situação no outro reino ela poderá ser um beija-flor porque pela convivência pelo princípio de beleza que ali ela estava vivenciando ela vai caminhando naquela direção aí eu costumo brincar com as pessoas assim eu acho que eu fui no mínimo por que espinha que agora na condição humana eu ainda me arrepio de vez em quando dentro dessa linha de raciocínio dentro dessa linha de raciocínio do doutor Jorge André mas é uma linha muito gostosa que a gente vai lendo vai estudando vai refletindo e nós vamos entendendo imaginem se para evoluir o princípio tinha que tivesse que passar por tudo quanto é naquele reino vai ser pedra vai ser pedra bruta depois vai ser o ouro quando embora nós tenhamos toda a eternidade porque somos imortais a nossa disposição mas Deus na sua infinita misericórdia permite que nós possamos passar por atalhos atalhos que vão sendo vivenciados dentro da nossa maturidade dentro da nossa conquista na área da educação a maturidade representa os degraus da nossa condição de nos educarmos e de vivenciar a educação então minha gente para que a evolução se dê para que nós hoje que aqui estamos nessa condição cada um de nós possamos estar daqui aos tempos numa outra condição nós precisamos agora vivenciar com amor e com alegria aquilo que está à nossa disposição é este o trabalho que eu tenho louvado seja Deus é esta família que me agasalha abençoada família é esta casa que eu posso morar que benção quantos outros não tem onde morar ah mas eu não tenho carro eu tenho que andar de ônibus graças a Deus eu dou conta de fazer isso é este o marido ou a mulher que eu tenho louvado seja Deus tantos outros gostariam de ter e não tem e na medida que nós vamos tendo uma naturalidade na vivência dos princípios do momento que eu passo à medida que eu vou tendo naturalidade eu vou tendo mais facilidade para ser mais suave para ser mais feliz as pessoas vão gostar mais de mim porque eu vou reclamar menos vão me deixar de chamar vão me deixar de me chamar de Maria Farmácia de Maria Doencinha de Maria e lá vem Josiane ai meu Deus deixa eu preparar meu ouvido não porque eu já não vou reclamar tanto eu vou confiando em A e B e C eu vou externar o meu momento para dividir com o outro em quem eu confio a oportunidade de poder refletir sobre o que eu falo quando nós dividimos com alguém um momento nosso é muito interessante o espírito quando ele abre o coração e fala ele abre um canal para obter a resposta às vezes não é nem da pessoa que está te ouvindo às vezes vem do psiquismo do ambiente às vezes vem dos espíritos que estão ali apoiando e eles aproveitando aquele momento de humildade em que eu me coloco para desabafar aquele momento de humildade abre o canal e o espírito atua por isso Jesus colocou confessai-vos uns aos outros e os nossos irmãos que abraçaram um determinado rumo religioso entenderam que deveria ser a confissão auricular quando na verdade esse confessai-vos uns aos outros é abrir o coração para aquele que está em condições com maturidade para me ouvir porque se ele não tiver com maturidade para me ouvir ele pode ficar atordoado com o meu problema ele pode se desequilibrar com o meu problema e às vezes me desajudar porque ele não vai saber então esse processo nosso é um processo que agora vem sendo acelerado essa nossa caminhada evolutiva ela vem sendo acelerada antes parece que o nosso ritmo era um pouco mais lento hoje nós estamos parece que fazendo um tipo assim supletivo nosso curso tem que ser mais rápido o curso de educação moral quem tinha que andar mais devagar já andou agora não dá e às vezes por causa disso nós passamos por testes mais fortes nós passamos por decepções mais arrojadas nós passamos por situações que a gente fala assim fulano me traiu puxa vida eu confiava tanto em fulano olha o que ele fez comigo mas é o momento é o momento de educação é educação pelo choque ai meu Deus quanto choque Jesus toma conta porque tem hora que são choques que você fala eu dou conta eu vou conseguir ficar de pé outra vez eu vou poder caminhar mas é impressionante que da mesma forma que nós recebemos aqueles impactos educativos e que a princípio nós não percebemos que são recursos de Deus para nos educar à medida que nós recebemos esses impactos educativos nós certamente passado o momento do impacto a gente se levanta e nós falamos mas eu dou conta e nós começamos tudo outra vez esse é o momento que nós estamos vivenciando esse momento é o momento que está muito bem delineado em Mateus 24 o sermão profético onde Mateus registra o anúncio de Jesus dos tempos em que nós se estivéssemos no telhado não deveríamos descer e alguém me leu outro dia e falou mas que loucura Jesus falou se estiver no telhado não desça mas se eu tiver lá em cima meu filho lá embaixo eu vou deixar meu filho e eu vou ficar lá de cima olhando para ele vai na escurrada porque eu estou aqui em cima é claro que não é isso mas se você descer do telhado para ajudar o filho você pode não ter força diante da correnteza e você vai com o filho pela correnteza dos vícios do desespero do desequilíbrio então fique em cima e se arme de condições se fortaleça e jogue uma corda jogue para ele algo que ele possa segurar e aí você que está no telhado e que não desceu você vai ter forças para puxá-lo e ele subir para ficar ao seu lado no telhado coisas assim que Jesus vai dizendo nessa passagem de Mateus que eu acho que é o momento ideal para nós relemos para nós refletirmos sobre ela e vamos entender que é o momento em que nós passamos por muitas dores por muitas dificuldades mas essas dores elas certamente elas são processos educativos que nos projetam nos educam aceleram o nosso processo de maturidade e nos proporcionam condições de estender a mão para outros e de nos equilibrarmos essa reflexão que eu trouxe hoje para vocês é uma reflexão que eu sei muito séria é uma reflexão que tem hora que a cabeça cansa puxa vida mas isso aí é um desafio muito grande mas a cada um o alimento tem que ser dado de acordo com a capacidade de engenheiro e os espíritos nos incentivavam a falar nesse assunto exatamente para que cada um tome posição diante da sua própria vida e que a gente caminhe mais cuidando de cada um de si próprio você vai falar mas isso é egoísmo não quando eu cuido de mim quando eu me aprimoro quando eu me embelezo espiritualmente eu contagio os que estão ao meu lado e magneticamente eu os arrasto pela minha alegria pela minha postura pela minha educação pela minha vivência ao passo se eu quiser ficar cuidando da vida do que está do meu lado e vigiando e vendo os defeitos nele e põe o defeito nele e fica fulano faz isso fulano cuidado ô meu filho eu vou cansar o outro eu vou irritar o outro e eu vou colocar o outro nos braços de pessoas estranhas que podem não ser as mais recomendáveis por isso a recomendação dos espíritos é cuidar da nossa própria evolução é claro que sem ignorar os que estão ao nosso lado mas cuidar da nossa própria evolução é esse o convite que eu deixo para todos nós porque quanto mais eu evoluir mais os que estão ao meu lado os que me observam vão evoluir junto comigo então minha gente que Jesus nos fortaleça que ele o nosso grande amigo o nosso grande farol possa permitir que nós cada vez mais nos firmemos na caminhada evolutiva para que assim possamos dignamente representá-lo onde nós estivermos que Deus nos abençoe muita paz para todos nós agradeço a todos nós Obrigado.